Arcanjo Uriel também é conhecido como a demonstração do amor incondicional e a devoção e representa o patrono do sol e é reconhecido como um dos quatro anjos da presença. Este arcanjo é a representação da sabedoria e também conhecido como o fogo de Deus. Ele representa a cura por meio da felicidade e alegria. O arcanjo Uriel pode ser procurado por pessoas com problemas na área financeira e profissional. Normalmente fazem suas orações pedindo ajuda para alcançarem sucesso em seus caminhos. Eles também costumam pedir ajuda para emergências e processos de julgamento. Curta o vídeo para nos ajudar e para chegar para mais pessoas que estão precisando de Deus. Se inscreva para receber os próximos vídeos com orações e salmos poderosos para fortalecer sua fé e trazer as bênçãos da palavra para a sua vida. Arcanjo Uriel Coloque em minha vida a santa chama da alegria e da felicidade. Não deixe com que eu viva os cantos chorando e me deprimindo por todas as coisas ruins da vida. Faça com que eu me torne mais feliz e mais contente com tudo o que tenho e com tudo o que eu conquistei até aqui. Não permita com que eu fique sofrendo ou passando por momentos difíceis em minha vida. Faça com que eu, onde eu for, eu espalhe a alegria e a boa vontade que o mundo precisa. Coloque em meu olhar a chama da felicidade para que todos os meus amigos saibam que eu sou abençoado. Confio no Arcanjo Uriel, que coloca sobre o mundo a alegria de servir a Deus. Sou próspero, com a ajuda de Arcanjo Uriel. Sou bem-sucedido e não preciso mais duvidar de que tudo ficará bem. Eu sei que meu trabalho renderá bons frutos e que a minha relação com a minha família será boa e cheia de felicidade. Sei que meus relacionamentos darão certo pela prosperidade e não mais precisarei me preocupar com tudo o que acontece. Sei que posso confiar, porque todas as coisas em que eu tocar começarão a ter sucesso. Todas as pessoas que me cercam saberão em breve que a minha vida é abençoada e cheia de proteção, com a divina promessa de Deus e dos anjos de me ajudar a conquistar o que quer que seja. Arcanjo Uriel, abençoa-me com as tuas santas graças. Não deixe com que eu precise pedir nada aos homens, porque eles não podem me ajudar. Preciso que ceda a mim o desejo de meu coração para que eu viva mais tranquilo e mais cheio de paz. Confio em sua bondade de fazer o que peço, não por merecimento, mas por saber que és bondoso. A ti eu oro e a ti mais tarde agradecerei. Prepara uma mesa para mim, Arcanjo Uriel, na presença dos desafios. Que a tua presença inspire confiança e determinação em mim. Unge minha cabeça com azeite, símbolo da tua bênção, e que minha taça transborde de conquistas e prosperidade. Que a tua luz divina ilumine meu caminho no mundo profissional. Que eu seja guiado pela sabedoria, criatividade e discernimento. Arcanjo Uriel, abençoa meus esforços e empreendimentos, para que eu alcance sucesso e realizações além das minhas expectativas. Agradeço-te, Arcanjo Uriel, por tua intercessão constante e confio na tua orientação para alcançar o sucesso profissional. Que eu seja um instrumento da tua luz neste mundo, e que meu trabalho seja abençoado com prosperidade. Que a tua vara e o teu cajado me conduzam à riqueza, e que eu desfrute dos frutos da generosidade de Deus. Prepara uma mesa para mim, Arcanjo Uriel, diante dos desafios financeiros e das incertezas, e que minha taça transborda com bênçãos econômicas. Que a tua luz ilumine os meus negócios e investimentos, e que eu seja sábio nas minhas escolhas financeiras. Em tua presença encontro confiança e prosperidade, pois és o guia divino que orienta meu caminho. Arcanjo Uriel, agradeço-te por tua intercessão, e confio que, com tua ajuda e a graça de Deus, alcançarei a prosperidade financeira que busco, e usarei meus recursos para fazer o bem. Como o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Confio em ti, Arcanjo Uriel, para prosperar na minha jornada. Nos verdes pastos da oportunidade, guia-me, que eu reconheça as portas que tu, ó Arcanjo, abres para mim. Ao lado das águas tranquilas da paciência e discernimento, permita-me tomar decisões sábias em minha carreira. Ainda que eu atravesse o vale das dificuldades profissionais, não temerei, pois sei que estás comigo, fortalecendo-me. Que a tua vara e o teu cajado, símbolos de orientação, me conduzam a alcançar o sucesso e a realização profissional. No pasto verde de minha vida, conduze-me, como um pastor cuida de suas ovelhas, guiando-me com tua luz divina para a abundância. Que tuas asas sagradas envolvam meus caminhos, protegendo-me dos obstáculos e adversidades, e que eu caminhe seguro em direção à prosperidade. No vale da vida, não temerei a escassez, pois confio na tua orientação e na benevolência divina. Guie-me na administração sábia dos recursos que me foram confiados, e que minhas ações sejam guiadas pela sabedoria divina na busca pela estabilidade financeira. Arcanjo Uriel, facilitador dos caminhos abertos e realizador de sonhos, derrama tuas bênçãos sobre meus empreendimentos e esforços financeiros. Que minha jornada seja permeada pela prosperidade, pela abundância e pela segurança financeira, e que eu possa compartilhar os frutos do meu sucesso para o bem de todos. Com gratidão e confiança, aceito tua ajuda, Arcanjo Uriel. Que minha jornada financeira seja abençoada com a luz da tua orientação divina. Como o Senhor é meu pastor, sinto-me grato por tua orientação, por cada passo que me conduz à paz e à plenitude. Nos verdes pastos da vida, agradeço, Arcanjo Uriel, pelas bênçãos abundantes que fluem como um riacho sereno. Ao lado das águas tranquilas da compreensão e da serenidade, expresso minha gratidão por tua presença constante. Ainda que eu atravesse o vale das provações, agradeço, pois sei que estás comigo, fortalecendo-me com tua luz. Que a tua vara e o teu cajado, símbolos de direção e apoio, me inspirem a reconhecer e agradecer pelas dádivas recebidas. Prepara uma mesa para mim, Arcanjo Uriel, na presença da abundância, e que minha gratidão seja uma oferenda digna diante de ti. Unge minha cabeça com o óleo da apreciação e humildade, e que minha taça transborde com a gratidão que sinto em meu coração. Que a tua luz divina ilumine meu caminho da gratidão, que eu reconheça e valorize cada momento de minha jornada. Arcanjo Uriel, agradeço-te pelas bênçãos passadas, presentes e futuras, e que minha vida seja um constante hino de agradecimento. Amém. Arcanjo Uriel, coloque em minha vida a santa chama da alegria e da felicidade. Não deixe com que eu viva os cantos chorando e me deprimindo por todas as coisas ruins da vida. Faça com que eu me torne mais feliz e mais contente com tudo o que tenho e com tudo o que eu conquistei até aqui. Não permita com que eu fique sofrendo ou passando por momentos difíceis em minha vida. Faça com que eu, onde eu for, eu espalhe a alegria e a boa vontade que o mundo precisa. Coloque em meu olhar a chama da felicidade para que todos os meus amigos saibam que eu sou abençoado. Confio no Arcanjo Uriel, que coloca sobre o mundo a alegria de servir a Deus. Sou próspero, com a ajuda de Arcanjo Uriel. Sou bem-sucedido e não preciso mais duvidar de que tudo ficará bem. Eu sei que meu trabalho renderá bons frutos e que a minha relação com a minha família será boa e cheia de felicidade. Sei que meus relacionamentos darão certo pela prosperidade e não mais precisarei me preocupar com tudo o que acontece. Sei que posso confiar, porque todas as coisas em que eu tocar começarão a ter sucesso. Todas as pessoas que me cercam saberão em breve que a minha vida é abençoada e cheia de proteção, com a divina promessa de Deus e dos anjos de me ajudar a conquistar o que quer que seja. Arcanjo Uriel, abençoa-me com as tuas santas graças. Não deixe com que eu precise pedir nada aos homens, porque eles não podem me ajudar. Preciso que ceda a mim o desejo de meu coração para que eu viva mais tranquilo e mais cheio de paz. Confio em sua bondade de fazer o que peço, não por merecimento, mas por saber que és bondoso. A ti eu oro e a ti mais tarde agradecerei. Prepara uma mesa para mim, Arcanjo Uriel, na presença dos desafios. Que a tua presença inspire confiança e determinação em mim. Unge minha cabeça com azeite, símbolo da tua bênção, e que minha taça transborde de conquistas e prosperidade. Que a tua luz divina ilumine meu caminho no mundo profissional. Que eu seja guiado pela sabedoria, criatividade e discernimento. Arcanjo Uriel, abençoa meus esforços e empreendimentos, para que eu alcance sucesso e realizações além das minhas expectativas. Agradeço-te, Arcanjo Uriel, por tua intercessão constante, e confio na tua orientação para alcançar o sucesso profissional. Que eu seja um instrumento da tua luz neste mundo, e que meu trabalho seja abençoado com prosperidade. Que a tua vara e o teu cajado me conduzam à riqueza, e que eu desfrute dos frutos da generosidade de Deus. Prepara uma mesa para mim, Arcanjo Uriel, diante dos desafios financeiros e das incertezas, e que minha taça transborda com bênçãos econômicas. Que a tua luz ilumine os meus negócios e investimentos, e que eu seja sábio nas minhas escolhas financeiras. Em tua presença encontro confiança e prosperidade, pois és o guia divino que orienta meu caminho. Arcanjo Uriel, agradeço-te por tua intercessão, e confio que, com tua ajuda e a graça de Deus, alcançarei a prosperidade financeira que busco, e usarei meus recursos para fazer o bem. Como o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Confio em ti, Arcanjo Uriel, para prosperar na minha jornada. Nos verdes pastos da oportunidade, guia-me, que eu reconheça as portas que tu, ó Arcanjo, abres para mim. Ao lado das águas tranquilas da paciência e discernimento, permita-me tomar decisões sábias em minha carreira. Ainda que eu atravesse o vale das dificuldades profissionais, não temerei, pois sei que estás comigo, fortalecendo-me. Que a tua vara e o teu cajado, símbolos de orientação, me conduzam a alcançar o sucesso e a realização profissional. No pasto verde de minha vida, conduze-me, como um pastor cuida de suas ovelhas, guiando-me com tua luz divina para a abundância. Que tuas asas sagradas envolvam meus caminhos, protegendo-me dos obstáculos e adversidades, e que eu caminhe seguro em direção à prosperidade. No vale da vida, não temerei a escassez, pois confio na tua orientação e na benevolência divina. Guie-me na administração sábia dos recursos que me foram confiados, e que minhas ações sejam guiadas pela sabedoria divina na busca pela estabilidade financeira. Arcanjo Uriel, facilitador dos caminhos abertos e realizador de sonhos, derrama tuas bênçãos sobre meus empreendimentos e esforços financeiros. Que minha jornada seja permeada pela prosperidade, pela abundância e pela segurança financeira. E que eu possa compartilhar os frutos do meu sucesso para o bem de todos. Com gratidão e confiança, aceito tua ajuda, Arcanjo Uriel. Que minha jornada financeira seja abençoada com a luz da tua orientação divina. Como o Senhor é meu pastor, sinto-me grato por tua orientação, por cada passo que me conduz à paz e à plenitude. Nos verdes pastos da vida, agradeço, Arcanjo Uriel, pelas bênçãos abundantes que fluem como um riacho sereno. Ao lado das águas tranquilas da compreensão e da serenidade, expresso minha gratidão por tua presença constante. Ainda que eu atravesse o vale das provações, agradeço, pois sei que estás comigo, fortalecendo-me com tua luz. Que a tua vara e o teu cajado, símbolos de direção e apoio, me inspirem a reconhecer e agradecer pelas dádivas recebidas. Prepara uma mesa para mim, Arcanjo Uriel, na presença da abundância, e que minha gratidão seja uma oferenda digna diante de ti. Unge minha cabeça com o óleo da apreciação e humildade, e que minha taça transborde com a gratidão que sinto em meu coração. Que a tua luz divina ilumine meu caminho da gratidão, que eu reconheça e valorize cada momento de minha jornada. Arcanjo Uriel, agradeço-te pelas bênçãos passadas, presentes e futuras, e que minha vida seja um constante hino de agradecimento. Amém.